Olá, muito boa tarde. Sexto, hein? E nesse finalzinho de semana, nesta reta final da semana, o NTSU segue sendo a sua companhia e traz para você as principais notícias do dia. Nessa edição, a gente fala sobre o número de habitantes de Cachoeira do Sul. O IBGE divulgou o resultado preliminar do censo. Remédios podem subir até 5,6% a partir de amanhã. Cerca de 10 mil medicamentos vão sofrer aumento. Tem vida animal com o veterinário Edson Salomão. O assunto de hoje é a sarna. E tem notícias internacionais no Semana Pelo Mundo. O criador do celular, o engenheiro Martin Cooper, acha que nós olhamos demais para o celular. E claro, o jornal tem também a sua participação. E aí, o que você acha dessa opinião do criador do celular? Concorda que nós olhamos demais para o celular? Como é que é aí na sua casa? Cada um numa peça? Se falando até mesmo pelo WhatsApp? Conte para a gente por esse mesmo aplicativo, pelo WhatsApp. Nosso número é o 519-9769-7129. Ou então comente na nossa live, se você estiver assistindo pelo Facebook ou então pelo nosso canal do YouTube. O importante é mandar o seu recadinho para a gente ver aqui, viu? Vai participando. Fique de olho nas notícias. O NTSUL já está no ar. O IBGE divulgou ontem, de forma preliminar, os dados do último censo. Cachoeira do Sul tem quase 80 mil habitantes, mas esse total deve ser confirmado no mês que vem. O auditório da Casa de Cultura recebeu na tarde desta quinta-feira autoridades, lideranças e segmentos de Cachoeira do Sul para o acompanhamento dos dados preliminares do último censo, que começou em agosto do ano passado. Os dados ainda não são oficiais, pois passarão por checagem final e confirmação ao longo do mês de abril. Até o momento, são estimados 79.778 habitantes em Cachoeira do Sul, entre zona urbana e rural. Quem apresentou esses dados foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nessa nossa reunião, aqui que nós reunimos as entidades do município de Cachoeira do Sul, ela tem como objetivo apresentar os primeiros resultados do censo. Então, nós trouxemos aqui os dados básicos, que são os dados de número de domicílios e número de moradores que foi levantado no nosso censo, que está sendo realizado desde agosto do ano passado e veio sendo encerrado agora em fevereiro deste ano. Então, nós trouxemos basicamente o número de domicílios, que nós tivemos nosso último censo lá em 2010. Então, tínhamos naquela época um número de 34 mil domicílios e agora, em 2022, tivemos um grande aumento nesse número, que passou de 39 mil domicílios. Porém, a população não acompanhou esse aumento, porque nós verificamos durante o censo que diminuiu a média de moradores por domicílio. Então, lá em 2010, nós tínhamos aqui em Cachoeira do Sul uma média de 2,83 moradores por domicílio e agora, em 2022, essa média está em 2,5. Então, basicamente, uma queda de 0,33 por domicílio. Isso impacta que em cada três domicílios a gente está com um morador a menos. Então, visualmente, a gente olha para a cidade e vê um aumento pelo aumento de domicílios. Mas, na população, isso não aconteceu. Então, nós temos aí uma informação preliminar, nós tivemos uma divulgação no dia 25 de dezembro, que foi por ordem do TCU, que o IBGE colocou a população do município de Cachoeira com 79 mil e 700, algo em torno disso. Então, nós temos, como nós estamos na fase preliminar, nós temos algumas verificações a fazer ainda, a nossa estimativa é que chegue, no máximo, a 80 mil. Então, vai ficar algo em torno desse número, próximo a 80 mil. Se passar, muito pouco de 80 mil. A população não teve grande crescimento, mas também não diminuiu. E, segundo o Diogo, essa é uma tendência que já era esperada. Na verdade, ela segue o histórico de Cachoeira. Então, Cachoeira, desde o ano que não teve mais municípios emancipados. Então, no censo de 2000, de 2000 para cá, nós não tivemos mais emancipações de municípios daqui. Então, nós tínhamos lá em 2000, 87 mil habitantes, algo superior a isso. E, em 2010, já se verificou uma queda para 83. E, agora, nós estamos caídos para algo entre 79 e 80. Então, a gente vê que essa queda é gradual e se mantém. Nós tivemos alguns impactos. Hoje, nós temos a taxa de natalidade menor. Então, provavelmente, nós vamos ter como resultado desse censo um estreitamento da base da nossa pirâmide etária, um número menor de crianças. Mas nós temos também o envelhecimento da população. Então, tudo isso se equilibra e colabora para que a população diminua. Agora, nós temos, não só no âmbito da agência de Cachoeira do Sul, mas também nós temos a nossa instância superior. Temos a nossa subintendência, que fica em Porto Alegre. E temos a nossa central, que fica no Rio de Janeiro. E tudo o que é verificado diante dos sistemas do IBGE, possíveis incorreções, possíveis falhas, chega para nós e a gente faz a verificação. Até a divulgação, então, quando sim, é o final do censo. Após a explanação dos dados habitacionais e populacionais do censo 2022 em Cachoeira do Sul, foi aberto um momento de perguntas e respostas para esclarecimento de dúvidas do público presente. E, de acordo com a prefeita em exercício, os números são importantes para que norteiem os trabalhos do município. Eu acho que essa reunião foi muito boa. Gostei do IBGE fazer essa explanação para a gente saber como foi toda a metodologia desse censo demográfico de 2022 de Cachoeira. É a nossa realidade. Então, achei bom para a gente poder trabalhar também com números atualizados. Isso é muito importante. A gente trabalhar com números de 2010, já estava precisando. Então, nós vamos, então, agora receber a finalização, mas que não vai alterar muito o que já foi divulgado. Agora, o IBGE fará o balanço dos dados para que o número oficial seja apresentado ainda em abril deste ano. Pois é, esse assunto já rendeu muita discussão Cachoeira do Sul afora, inclusive em meios institucionais. Eu menciono aqui, por exemplo, a Câmara de Vereadores com essa grande dúvida. O que aconteceu com a população de Cachoeira do Sul? A gente tinha lá no ano de 2010 83 mil habitantes, numa média, mais ou menos isso, 83 mil habitantes. E houve, então, esta queda, conforme está apontando o IBGE, para a data de agora, para 2023. E o principal argumento era mas a cidade parece que cresceu tanto, tem tantos imóveis, né? A cidade aumentou na sua distribuição geográfica. O que está acontecendo? Por que a população baixou? E, inclusive, o IBGE aponta um detalhe interessante. O número de pessoas, o número de moradores numa mesma residência, diminuiu de 2010 para agora. Então, ao que tudo indica, realmente perdemos população nestes últimos anos aqui no município. E aí é uma discussão que o poder público precisa fomentar. Isto é um problema? A perda de habitantes? Talvez sim, em função da arrecadação, né? E você, de casa, o que acha? O que mais contribuiu para a perda de população em Cachoeira do Sul? Somente essa tendência natural da menor natalidade, menos nascimentos, e as pessoas estão se tornando, a população está envelhecendo mais? Tem algum outro fator? Questão de emprego, trabalho? Mande sua mensagem para a gente, queremos ouvir você também. O número do nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Se você quiser mandar um áudio aí, dar o seu recado, faça isso, mande seu áudio e a gente põe no ar por aqui. Ou as nossas redes sociais, a gente tem duas lives, uma no Facebook, outra no nosso canal do YouTube, e você pode comentar por lá também, facebook.com.br tvcachoeira, ou ainda então no YouTube, youtube.com.br tvcachoeira. Novo tempo. Estou contando com o seu recado, viu? E olha, prepare o bolso. Os remédios podem subir até 5,6% a partir de amanhã. A projeção de aumento é do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de São Paulo. O índice definitivo ainda vai ser anunciado, e se baseia em uma fórmula cujo principal fator é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O reajuste nos remédios é feito anualmente a partir de 31 de março pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O aumento dos preços dos remédios nesse ano vai atingir cerca de 10 mil medicamentos. E atenção comunidade do bairro Marina, zona norte de Cachoeira do Sul. Amanhã tem mutirão da saúde da mulher na estratégia de atenção primária. O atendimento vai ser das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Exames de HPV e encaminhamentos para mamografias podem ser realizados no dia. Para fazer os exames, as moradoras do bairro Marina precisam procurar o posto hoje e fazer o agendamento. Trabalhar valores, trabalhar respeito, disciplina é um dos objetivos do projeto social Gauchinho. As atividades foram retomadas no último domingo aqui em Cachoeira do Sul. A junção dessas iniciativas com o esporte é a combinação perfeita para o desenvolvimento de cidadãos do bem. O projeto social Gauchinho está de volta para a alegria da criançada. Além da prática do esporte, as crianças e os jovens têm a possibilidade de aprender os valores certos da vida. Os encontros acontecem aos domingos, das 8h30 às 11h30 da manhã, em dois locais. Dos 4 aos 11 anos na Arena Show de Bola e dos 12 aos 20 anos no estádio Joaquim Vidal. O projeto é uma união de antigos participantes que permanecem amigos e querem retribuir os ensinamentos repassados por outros colaboradores que tocaram a iniciativa nos anos 90. Outro fator positivo é a inserção de meninas no projeto. Isso aconteceu de maneira inesperada. Aos poucos, elas foram chegando e abrilhantando as atividades do Gauchinho. O que a gente procura é realmente tirar essas crianças da rua. O tempo que elas estão ali fazendo uma atividade física, um jogo, um esporte, elas não estão na rua se ocupando com bobagem, tentando fazer outras coisas. A gente, há muito tempo, já vinha com a ideia. Em 2019, a gente iniciou o projeto com um pouquinho a gente e tal. E hoje a gente nunca imaginou que fosse se tornar o que a gente se tornou hoje. A gente já atendeu mais de 900 crianças ao longo desses 4 anos mesmo, com pandemia e tudo. E também uma forma de tirar eles do celular, da televisão, do videogame. Há pesquisas que indicam aí que as crianças, principalmente depois da pandemia, aumentou o índice de obesidade, as crianças estão ficando mais pesadas. E a gente quer proporcionar esporte, atividade física, lazer, convivência social, igualdade. Meninos, meninas, pretos, brancos, todo mundo junto, para que a gente, no fim das contas, além de projeto social, de lanche ou de jogo, a gente possa fazer amizades. O professor Cacau é um dos responsáveis por organizar toda essa turma na hora da recreação. Diferente de uma escolinha de futebol, os professores não aprofundam conhecimentos técnicos e táticos. Mesmo assim, o gauchinho tem planos e objetivos para 2023. E um deles é poder realizar partidas com outras equipes, principalmente na categoria sub-13, além de jogos na categoria feminino. Sempre foi a nossa ideia de ter menina, sabe? Nunca a gente pensou assim, vamos abrir projeto para meninos. A gente abriu e começamos lá com sete, nove meninos e hoje já atendemos mais de 900, cento e tantas crianças por domingo, tanto no estádio Joaquim Vidal quanto na arena, show de bola. E assim, quando veio aparecer uma menina, a gente achou, pá, legal, né, cara? Então, vamos convidar mais meninas, vamos trazer mais meninas, tem tantos projetos sociais legais e bacanas em Cachoeira. E as meninas talvez não tenham outras oportunidades como essa, né? E, refrisando, não é a questão de futebol, de jogo, de esporte, né? É de elas estarem ali e de estarem junto com os meninos, elas se sentem importantes ali com a gente, sabe? Elas ficam as mais ansiosas, assim, vamos dizer, para voltar ao projeto agora, tempo de férias, eram as meninas, né? Nós estamos sempre perguntando, e aí, professor, quando é que volta, quando é que volta? É importante deixar claro que o projeto é gratuito e aberto para toda a sociedade. Desde o início, já foram distribuídas mais de 300 camisetas às crianças. Se você é pai ou mãe, ou até mesmo você aí, criança ou jovem, que tem algum interesse, vai estar na tela o serviço e os horários dos treinos para o próximo dia 2. As atividades são distribuídas na Arena Show de Bola e no Estádio Joaquim Vidal. Muito bom, esporte é algo que faz bem para a vida, né? Portanto, um bom projeto social aqui em Cachoeira do Sul. Gente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu feiras e outros eventos que tenham aglomeração de aves. A medida busca evitar a disseminação da gripe aviária no Brasil. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta quinta-feira uma portaria que suspende em todo o território nacional a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomerações de aves. A medida, de caráter preventivo, tem validade inicial de 90 dias e foi tomada em função do risco de ingresso e disseminação de casos de gripe aviária, a influenza aviária no Brasil. A portaria também suspende em todo o país a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas, na parte superior, em estabelecimentos registrados. De acordo com o Ministério, a suspensão se aplica a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades. Dados da Organização Mundial para a Saúde Animal informam que, desde outubro de 2021, foram registrados mais de 42 milhões de casos de infecção por H5N1 em aves, sendo este o pior surto registrado desde que o vírus foi identificado pela primeira vez na China e em Hong Kong no ano de 1996. Os surtos também estão se espalhando mundo afora. Antes, eles se concentravam na Ásia e na Europa. Mais recentemente, começaram a afetar as Américas. Até o momento, apenas Brasil e Paraguai não tiveram casos confirmados da infecção na América do Sul. O aumento da circulação está relacionado às aves migratórias, que vão de um continente para o outro, de acordo com a estação do ano. Muitas delas viajam infectadas e, quando chegam a um novo lugar, têm contato com as espécies locais. Autoridades de saúde também estão preocupadas com a transmissão da doença para mamíferos. Mais de 3.400 leões marinhos morreram na costa do Peru no início de março, com suspeita de gripe aviária. Segundo o Ministério, a influenza aviária é uma doença exótica no Brasil, nunca detectada nos plantéis avícolas nacionais, e que é fundamental que todos envolvidos na criação de aves mantenham um estado permanente de atenção e vigilância, para que todos os casos suspeitos possam ser imediatamente investigados pelo Serviço Veterinário Oficial. A Organização Mundial de Saúde diz que o H5N1 provocou 864 casos e causou 456 mortes em seres humanos, período compreendido entre o ano de 2003 e março de 2022. Tomara que o Brasil siga sem casos, né? Por isso, todo esforço é necessário. E olha, daqui a pouquinho, ainda hoje aqui no Telejornal NTSU, a gente vai abordar um tema que vem chamando a atenção de muitas pessoas nos fins de semana, que são os rachas em ruas, em avenidas e até mesmo em trechos urbanos de rodovias aqui de Cachoeira do Sul. O que dizem as autoridades? O que diz a Brigada Militar? O que as autoridades podem fazer neste perímetro? A gente vai trazer ainda hoje para você todos estes detalhes. E olha, toda sexta-feira tem o quadro Vida Animal aqui no NTSU. O assunto de hoje é a sarna negra, tema sugerido por uma telespectadora. Edson Salomão fala sobre a doença e explica como controlar a sarna. Recentemente, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora pedindo para mim esclarecer mais sobre a sarna negra. Ela é uma doença muito importante na medicina veterinária e ela sugere que os médicos veterinários estudem mais sobre isso, porque no entender dela, essa doença, os veterinários dizem que não pega e ela afirma que pega porque ela tinha uma cachorrinha, que a cachorrinha era sadia, ficou em contato com outro cão que tinha a doença e transmitiu para ela. Então, ela acha que a medicina veterinária deve investigar melhor isso e colocar para os telespectadores. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que essa doença, a demodicose, é produzida por um ácaro. Esse ácaro tem o formato de um charutinho e ele vive no folículo piloso e nas glândulas sebáceas. Também, com o passar do tempo e evoluindo essa enfermidade, ele pode ser encontrado no fígado, órgãos, intestino. O intestino já morto, já achei em exame de fezes esse ácaro. Então, é uma doença que está relacionada diretamente com a imunidade. Todos os animais, quando nascem, nas primeiras mamadas que ele vai dar na mãe, ele já adquire esse ácaro, que fica vivendo no seu corpo tranquilamente, sem causar problema nenhum. Tem o demodex canis, que dá no cachorro, e o demodex cat, que dá nos gatos. E nós temos também, nós humanos, todos temos esse ácaro na nossa pele. Quando baixa a imunidade, então é que ele se apresenta. Então, nas fêmeas, falando agora nos animais, as cachorras que têm essa doença e estão sob controle, através de medicamentos, quando entram no cio, baixa a imunidade, aí essa doença se manifesta, porque é uma proliferação muito grande desses ácaros que vivem no folículo piloso. Então, eles começam a formar feridas e não apresentam coceira. Então, a coceira começa a aparecer no momento em que a população de ácaros aumenta tanto que começam a vir as bactérias, os fungos. Esse ácaro, então, é uma porta aberta para outros oportunistas, bactérias e fungos que vão se instalar naquele local e começa a dar coceira daí. Então, tem uma forma que é a localizada, que é a mais beijada, que dá, geralmente, até um ano de idade. E começa no focinho, no pescoço, nos membros anteriores, principalmente nas patas, nas orelhas. E são lesões pequenas, muito fáceis de serem controladas. E tem a fase generalizada, é que dá em todo o corpo, o animal fica realmente com a pele muito escurecida, devido a várias infecções sucessivas que o animal tem na pele. Então, vai se tornando a pele, fica preta. Então, por isso, também conhecida como sarna negra. As bactérias começam a atacar, o animal começa a coçar, forma ferida, forma crostas e aí vai escurecendo a pele como uma proteção. E o que nós devemos fazer? Primeiro, as fêmeas, quando entram no cio, elas devem ser castradas, primeira coisa. Segundo, a gente tem que manter o animal saudável, em ambiente limpo, com banho em dia. Tem que levar periodicamente no médico veterinário para receber vermífugos, vitaminas. Porque ele, estando sem vermes, ele já está com a imunidade mais forte. O animal com muitos vermes tem imunidade mais baixa. Então, para evitar isso, levem periodicamente o seu cão no médico veterinário. Levem para tomarem banho com xampus especiais. E tem o tratamento. O tratamento tem casos que tem que usar antibióticos, porque tem infecção generalizada na pele. Tem produtos bem conhecidos como a ivermectina, que só deve ser usado com a orientação do médico veterinário. E vocês, mantendo seus animais de estimação, com uma boa alimentação, com vacinados, remédio para vermes, vitaminas, e levando no mínimo uma vez por ano no médico veterinário, mesmo ele estando sadio para fazer um check-up, você não está protegendo seu animal de estimação, que tanta alegria traz para a sua família. E, às vezes, é o companheiro de uma pessoa solitária. Então, o animal de estimação, vocês não imaginam, quem não tem ainda, eu aconselho que compre um animal de estimação, ou adote um animal de estimação. Tem tanto animal para adotar. Então, vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar para melhor, criando um animal de estimação. Até a próxima. Boas dicas para a gente cuidar ainda melhor dos nossos bichinhos de estimação. Obrigado ao doutor Salomão pelas dicas aqui no quadro Vida Animal. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, ouvir a sua opinião, o seu recado, colocar no ar a sua notícia, aquilo que está acontecendo aí pertinho de onde você está, que você também pode reportar, pode relatar, compartilhar com a nossa audiência, com a nossa comunidade. Como é que faz para participar? Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp. 519-9769-7129. Pode contar aí uma boa notícia, viu? Algo de legal que aconteceu com você, com a sua família, um bom momento que você vivenciou e quem sabe queira compartilhar, ou também algo de ruim que quem sabe está ocorrendo no seu bairro, na sua rua. Fique à vontade para trazer informações para a gente aqui, tá bom? Construímos juntos, juntamente com você, diariamente o telejornal NPSul. Antes da gente ir para a tela, eu vou aqui para o meu tablet, para ver aqui alguns recadinhos do nosso canal do YouTube, o youtube.com.br tvcachoeira novo tempo. Recadinho aqui da Dália Oliveira, tomara que não tenha mais casos de Covid-19. E ela diz, um pouco da culpa é do carnaval. Obrigado, Dália, pela participação. Pois é, a gente tem aí a pandemia indo para os seus finalmentes, ainda alguns casos acontecendo. Inclusive, na segunda-feira, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui no telejornal NPSul. Essa semana, o Brasil chegou à marca, triste marca, de 700 mil mortes pela Covid-19. Claro que boa parte dessas mortes ocorreram lá naqueles picos da pandemia, mas viemos a chegar a esta marca nesta semana. E nesta semana também, a OMS alterou o seu protocolo de vacinação, dizendo que quem precisa se vacinar com mais doses da vacina são pessoas imunodeprimidas, que têm dificuldades já com a sua saúde, mas que os adultos saudáveis precisariam daquela dose, a dose única ou dose de reforço e pronto, não precisariam fazer novas doses. A gente vai acompanhar o que o Brasil vai fazer a partir dessa orientação. Me acompanhe na telinha agora, recados que vão chegando no nosso WhatsApp, o Edson. O INSS está cada dia pior. Um parente foi fazer uma perícia na quarta-feira e o médico nem olhou o laudo, nem os exames. Simplesmente negou o benefício. Bom, aí fica realmente difícil para o cidadão, para o trabalhador especialmente, que precisa daquela atenção mínima, daquele cuidado, da seguridade social tão importante para essas horas e que deve ser garantida pelo poder público, pelo Estado. A Marisa está participando. Sobre telefone celular, me preocupa as crianças. Aqui perto da minha casa, uma criança de um ano chora para olhar telefone. Que infância, diz aqui a Marisa. Pois é, né? Essa aí é uma discussão para os papais e para as mamães, né? E aí, o que fazer? Dar telefone desde cedo para os pequeninos ali, para os bebês? Ou não? Deixar para mais tarde? Como que você de casa aí lida com isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, trazendo aqui algumas dicas, inclusive, do criador do aparelho de celular. Ele diz que as pessoas estão olhando demais para o celular. Ele fica abismado que as pessoas atravessam a rua olhando o celular. Não larga o telefone para nada, né? Quem mais? Está participando aqui a Lenise. Quero saber sobre o pagamento do Bolsa Família, NIS Zero. O pagamento era hoje, mas não entrou nada na conta. Como fica quem conta com esse dinheiro para pagar as contas e comprar alimentação? Obrigado, Lenise, pela participação. Vamos verificar aí esta questão e trazer resposta aqui no NTSUL, tá bom? Obrigado pelo relato. Temos mais aqui, temos ainda mais um recadinho, recado do Paulo. Paulo também aqui de Cachoeira do Sul. O ônibus passou por cima da calçada e quebrou a tampa do bueiro. É perto do portão. Perigoso alguém sair de bicicleta e cair ali. Bom, tá aí então o chamado de atenção, né? Pedido de ajuda, neste caso, para a Secretaria de Obras aqui de Cachoeira do Sul, que tem que dar uma olhadinha, né? Não dá para deixar o bueiro aí desta maneira, porque realmente, como diz o Paulo, alguém pode cair, pode se machucar neste local. Muito obrigado a você que está interagindo. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade com a participação do nosso telespectador e eu fico sempre muito feliz de ter você de casa interagindo com a gente aqui. O NTSUL faz uma pausa para os comerciais agora e você vai ver a seguir. Tem risco de temporais no Rio Grande do Sul no final de semana. E tem ainda as notícias internacionais no Semana Pelo Mundo. O criador do celular, o engenheiro Martin Cooper, acha que nós olhamos demais para o celular. E o que você acha? O NTSUL volta já já. Telejornal NTSUL já de volta ao vivo. Agora meio-dia e 34. Muito obrigado a você de casa pela companhia nesta sexta-feira, reta final da semana. Estamos aqui trocando informações, atualizando os principais fatos do dia. Vamos dar uma olhadinha em como está o tempo nesta sexta-feira? Vamos para a nossa câmera externa, câmera que está colocada aqui bem no centro de Cachoeira do Sul. E a gente vê esta bela imagem, algumas nuvens, nuvens fininhas ali, o céu aparecendo, sol também neste momento, diferentemente do amanhecer que foi com o tempo bastante fechado aqui em Cachoeira do Sul. Mas pode ter virado no tempo, viu? Na previsão a gente confere como fica o tempo em Cachoeira do Sul, especialmente no fim de semana. E tem risco de temporais no Rio Grande do Sul. Veja agora os detalhes. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com muitas nuvens e com o sol encoberto. De acordo com o aclimatempo, ainda pode ter chuva à tardinha. Temperatura mínima 20 graus e máxima 29. Sábado a temperatura cai e o sol volta a predominar. Temperatura mínima 14 graus e máxima 26. Domingo também deve ser um dia de temperaturas não tão altas e com muito sol, praticamente sem nuvens. Mínima 14 graus e máxima 25. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Uma frente fria avança e deve alcançar o Rio Grande do Sul no decorrer desta sexta-feira. As nuvens mais carregadas vão avançar no território uruguaio para o Rio Grande do Sul. Por isso, o tempo se instabiliza em pontos do oeste e da fronteira com o Uruguai. No decorrer desta sexta, à medida que a frente evolui para o norte, a instabilidade deve alcançar outras áreas do estado, inclusive a Grande Porto Alegre. Uma preocupação é o risco de temporais, assim como podem ocorrer tempestades isoladas, com chuva forte, raios, ventania e até queda de granizo. A instabilidade mais forte deve atingir a metade oeste, onde se espera a máxima atividade frontal. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Na região central, em Santa Maria, 29 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, também 29. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. Gente, os celulares revolucionaram a forma de comunicação da humanidade. E mais que isso, eles agregaram serviços, né? A gente paga a conta, vê vídeos, vê televisão, ouve rádio. O celular é quase uma extensão do corpo da gente. E você sabe quem foi o inventor desse equipamento? Faz tempo, foi lá atrás, nos anos 70. Só que o telefone móvel original era bem diferente do smartphone de hoje. No máximo, fazia ligação. Pois o criador do celular, o engenheiro Martin Cooper, disse essa semana que acha que atualmente nós olhamos demais para o celular. E você de casa, concorda que a gente olha demais para o telefone? Esse é um dos destaques do quadro Semana Pelo Mundo. Aos 94 anos, Martin Cooper diz que o problema dos smartphones é que olhamos demais para eles. Cooper disse que fica chocado quando vê alguém atravessando a rua e olhando para o celular. Apesar disso, o engenheiro, que é conhecido como o pai do celular, faz previsões otimistas sobre o futuro dos aparelhos. Esperançoso, ele acredita que um dia os pequenos dispositivos podem ser fundamentais até mesmo em questões como educação e saúde. O engenheiro desenvolveu os primeiros modelos e fez a primeira chamada a partir de um telemóvel em 3 de abril de 1973. A polícia equatoriana desativou ontem um artefato explosivo que foi amarrado ao corpo de um homem em Guayaquil. Nas redes sociais, viralizou a imagem do homem com os explosivos junto ao corpo. O esquadrão antibomba foi mobilizado e desativou o artefato. O homem é o segurança de uma joalheria. A empresa que ele trabalha teria se negado a dar dinheiro a criminosos e sofreu este ato como represália. O Equador enfrenta um aumento da violência ligada ao narcotráfico. Um incêndio no México atingiu terça-feira um Instituto Nacional de Migração em Ciudad Juárez. 39 pessoas morreram. O centro tinha quase 70 migrantes, a maioria venezuelanos. A cidade mexicana é vizinha de El Paso, no Texas, uma das localidades fronteiriças onde permanecem retidos estrangeiros sem documentos que tentam chegar aos Estados Unidos para pedir asilo. Um relatório recente da Organização para Migrações informa que 7.661 migrantes morreram ou desapareceram na travessia para os Estados Unidos desde 2014. Centenas de especialistas mundiais assinaram um apelo para uma pausa de seis meses na pesquisa sobre inteligências artificiais mais potentes do que o chat GPT-4. Eles alertam sobre grandes riscos para a humanidade. A suspensão daria tempo para o aprimoramento de técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e de instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política que a inteligência artificial vai causar. O próprio diretor da OpenAI, que criou o chat GPT, Sam Altman, reconheceu ter certo medo de que sua criação seja usada para desinformação em larga escala ou para ciberataques. A lista de signatários inclui o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros de laboratório de inteligência artificial do Google, além de acadêmicos e engenheiros executivos da Microsoft, parceira da OpenAI. A União Europeia validou a proibição de venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035. Ministros da Energia do Bloco deram sua aprovação final ao projeto na terça, um dia depois que os representantes permanentes dos países em Bruxelas apoiaram o histórico acordo. A proibição de motores de combustão interna é um pilar fundamental na ambiciosa meta do bloco de atingir a neutralidade climática até 2050, com zero emissão líquida de gases de efeito estufa. E agora a gente tem mais uma vez o seu espaço, momento da sua participação, da sua notícia, da sua informação, seja aquela reclamação por coisas que vão acontecendo no dia a dia, ou uma boa notícia, algo de bacana que aconteceu com você, com a sua família, ou algo que você se deparou aí também no dia a dia, fique à vontade para interagir com a gente. O telejornal NTSUL é feito diariamente com o olhar atento dos nossos telespectadores. E o WhatsApp para sua participação? Vai para a telinha agora, é o 519-9769-7129. Então me acompanhe, nós já vamos aqui para a nossa tela para ver os recados que estão chegando. E muito obrigado a você pela participação. Robson dos Santos, de Cachoeira do Sul, na Avenida Marcelo Gama, tem rachas de motos todos os finais de semana. É um perigo. Obrigado, Robson, pela participação. Pois é, é o trecho urbano aqui de Cachoeira do Sul, da BR-153, e uma via que pode se tornar perigosa por esta ação. Ela não foi construída para isso. Portanto, é uma prática que tem que ser coibida. A gente vai falar disso na sequência aqui. A Maria está participando. A RGE esperou três dias para arrumar esse poste, caindo, na rua Cândido Fortes Brandão. Tem escola perto e fizeram só um remendo. Pois é, situação complicada, né, Maria? Pedimos aí atenção para o pessoal da RGE. O assunto tem que ser resolvido em definitivo, né? Temos mais participações. Olha aqui, o Plínio está assistindo a TV Novo Tempo lá em Blumenau, em Santa Catarina. Estou assistindo a TV Cachoeira pelo YouTube, de longe. Aí estou eu fazendo careta na telinha. Obrigado, meu amigo Plínio, pela participação. Super abraço. Obrigado por mandar o recadinho aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? E você de casa, quer participar? Dá tempo ainda? Mande o seu recado, a sua informação. Vamos trocar informações aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, a Brigada Militar deve reforçar o efetivo e ter uma atenção especial ao combate de rachas em Cachoeira do Sul. A ação é necessária porque motociclistas têm feito os chamados pegas na Avenida Marcelo Gama. O fato chegou a ser citado na sessão da Câmara de Vereadores. Bernardo Miller fala mais sobre o assunto. Bom, Daniel, então, reforçando isso que você mesmo falou, a gente reproduz o vídeo que circulou durante o final de semana nos grupos de WhatsApp, até mesmo Facebook, dessas corridas realizadas por motociclistas ali na Avenida Marcelo Gama. A gente sabe que isso pode trazer vários riscos e consequências. Atropelamentos de terceiros, até propriamente colisões. Isso, inclusive, nessa semana, foi citado na sessão da Câmara de Vereadores. Eu estou ao lado do capitão Mori, que é o interino, o comandante interino aqui do 35 BPM, para falar sobre esse assunto, que acredito, comandante, vocês estão atentos a essa situação, essas corridas, rachas, pegas, enfim, o que podemos dizer sobre essa situação específica em uma via bastante movimentada aqui do município, essas corridas envolvendo esses jovens pilotando motocicletas. Boa tarde. Boa tarde. Efetivamente, é uma preocupação nossa. Nos chegou o conhecimento, aquele vídeo, também pelas redes sociais, embora nós, na ocasião, não tenhamos sido acionados pelo 190. Então, nós não podemos, naquela ocasião, fazer um enfrentamento por falta do acionamento. Mas é uma preocupação nossa e já estamos desdobrando esforços para que nós não tenhamos mais episódios daquela natureza. com certeza, como tu bem disseste, é um crime de trânsito, o racha é um crime de trânsito, é um potencial risco à segurança viária de todos. As pessoas que fazem essa prática, que têm essa prática, têm que se conscientizar que o risco é muito grande, tanto para si próprios quanto para terceiros, além de ser uma figura penal, uma figura criminal, que merece a repressão do Estado. Como ali é uma via pública e dentro do município de Cachoeira do Sul, isso se torna competência do 35 BPM? Ou ali a Avenida Marcelo Gama, por estar dentro, de certa forma, da 153, é da Polícia Rodoviária Federal? Não, enquanto ela, a Avenida Marcelo Gama, ela é da circunscrição do município. Então, logo, o 35 BPM também tem ingerência de atuação naquela área. E me parece que o vídeo retrata o cenário dentro da Marcelo Gama. Ok, comandante. Esses vídeos, fotos, enfim, que circulam, são de pessoas conhecidas que já têm um histórico relacionado a corridas em via pública aqui em Cachoeira do Sul. Vocês conseguem identificar isso? Pois bem, alguns indivíduos são conhecidos, o que chegou para nós são conhecidos, e nós já estamos trabalhando de uma forma ou de outra para que a gente consiga, se não atuar de forma do flagrante, de uma forma documental, que isso também nos compete, fazer os encaminhamentos aos órgãos responsáveis, Ministério Público, Polícia Civil. Para esse final de semana, vai ter um acompanhamento efetivo mais atento a esse tipo de situação? Sim, nós já estamos, desde a chegada daquele vídeo, nós já estamos com um roteiro de policiamento já pré-ordenado nesse sentido, a fim de que nós não tenhamos mais esses dessabores e com um objetivo maior de evitar uma tragédia, porque essas práticas só tendem a ocasionar mais efeitos traumáticos. Para concluir, eu me recordo que uma vez chegou uma interação durante o telejornal, que na 403 também tem um histórico de racha, um pouco antes da ponte ali do rio Botucaraí, numa reta ali, inclusive ali tem marcas de pneus, aí envolve mais carros e não motos. Tem um outro ponto aqui em Cachoeira do Sul que vocês acompanham atentamente, e eu cito no caso, exemplo, da 403? A 403 é um ponto que nós já temos mapeado, ali sim é uma rodovia estadual, da ingerência do batalhão rodoviário, como também nós temos aqui a chamada de Cida Paineira, que também é da BR 153, da competência da Polícia Rodoviária Federal. O importante é ressaltar que são duas coisas distintas, a questão criminal e a questão administrativa. A prática do racha, ela configura ou abrange tanto a parte criminal quanto a parte administrativa. Quando a gente fala em parte administrativa, a gente fala em autuação por infração de trânsito. E a parte criminal é o crime de trânsito previsto lá no Código de Trânsito. Quanto à parte criminal, não existe competência para a polícia. Tanto a brigada quanto a Polícia Federal podem atuar em qualquer área, sendo o flagrante delito. A parte, sim, administrativa, é que requer o órgão competente para tal. O que é importante é sinalizar se tiver algo de errado. Importante é sinalizar e aproveitar a oportunidade de solicitar à comunidade que nos acionem via 190, tão logo percebam a prática dessas condutas. Ok. Daniel, o recado está dado, então, pelo comandante More sobre os rachas que ocorreram no final de semana, os vídeos que circularam nas redes sociais, grupos de WhatsApp. O comando está atento, vai atuar mais de perto, efetivo. Já sabe da situação, principalmente nesse final de semana. E, claro, todo esse mapeamento em Cachoeira do Sul, tanto em outros exemplos, como na 153, ali próximo à Paineira, como na 413, em outros locais, o 35 BPM está atento e vai atuar contra os rachas aqui no município de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Eu fico aqui me questionando, depois da gente ver essas imagens, o que passa na cabeça de alguém que pega uma moto, acelera, sai em alta velocidade, deita sobre a moto, numa via pública, numa rodovia, dentro de uma cidade como Cachoeira do Sul. A pessoa certamente assume o risco de se acidentar, não há nenhum compromisso com a própria vida, e menos ainda com a vida alheia, com a vida dos outros, porque que controle a pessoa em alta velocidade, deitada sobre a moto, pode ter sobre o veículo. E é por isso que trata-se de um crime de trânsito. A gente viu, inclusive, pelas redes sociais, muitas pessoas tentando aliviar para essa situação. Ah, mas são jovens, não tem muita opção em Cachoeira do Sul. Gente, amiga, dá para se divertir de qualquer outra maneira, menos fazendo o cometimento de crime. A gente precisa dar o nome claro para as coisas. Portanto, é algo que precisa ser coibido, porque, do contrário, caso essas situações persistam, a gente, infelizmente, em algum momento, vai noticiar alguma tragédia por aqui. Portanto, alerta feito. A Brigada Militar está atenta para isso, naquilo que lhe compete dentro da área urbana, aqui em Cachoeira do Sul, e as demais autoridades precisam estar atentas também para essas situações. E ainda falando sobre trânsito, atenção motoristas que ainda não pagaram o IPVA 2023. Quem quiser garantir um desconto de até 22,4% tem até o fim do dia para fazer o pagamento. Esse prazo é para quem vai pagar em cota única. Nós vamos agora aqui para a tela para conferir a possibilidade de pagamento e também possibilidade de desconto. Está na reta final, então me acompanha aqui. Bom, os dois principais prazos já passaram, que era 31 de janeiro de 2023 e também 28 de fevereiro de 2023. Tinha ali um desconto maior nessas duas datas, mas o que nos interessa nesse momento é a data que ainda é viável, último dia, 31 de março de 2023. Para a pessoa jurídica, então, o pagamento do IPVA tem o desconto de até 3%, um desconto menor, mas ainda tem, e para a pessoa física, o desconto de até 22,4%, o desconto máximo para a data de hoje. Os motoristas que optaram pelo parcelamento precisam ficar atentos ao vencimento da terceira cota do IPVA 2023, que também é hoje. Há ainda a opção de pagamento em parcela única com o prazo vencendo em abril, conforme o número final da placa, mas esse prazo é sem desconto. Vem comigo para a tela para a gente dar uma olhadinha em outros prazos, que é o vencimento da placa. Então, para quem tem placa final 1, vencimento em 24 de abril. Também em 24 de abril, placas com final 2. Placas finais 3 e 4, vencimento em 25 de abril. Depois do vencimento lá do dia 26 de abril, as placas com os finais 5 e 6. Vencimento no dia 27 de abril, placas finais 7 e 8. E no dia 28 de abril, placas com o vencimento, aliás, placas com os finais 9 e também final 0. Última data, portanto, para pagamento do IPVA. Destacando, né? Isso vale para o Rio Grande do Sul. O site para consulta de informações, inclusive os valores do seu IPVA, é ipva.rs.gov.br. O imposto pode ser pago no Banrisul, Bradesco, Cicobi e no Banco do Brasil para clientes. Também é possível fazer o pagamento via PIX. Proprietários dos bares na Praia Nova, aqui em Cachoeira do Sul, devem desocupar as edificações ainda hoje. É que termina o prazo de licenciamento ambiental. Com o fim da licença, a Prefeitura pode desmanchar todas as estruturas a partir de amanhã. O fim da temporada de verão no Balneário é o ponto final para a situação. O local é considerado uma área de preservação permanente. Faleceu na tarde de ontem o empresário cachoeirense Antônio Bartes. Uma trajetória de mais de 50 anos à frente da loja Bartes, uma das mais tradicionais empresas de moda de Cachoeira do Sul. Antônio também foi presidente do Cinde Lojas Vale do Jacuí e Câmara dos Dirigentes Logistas. O perfil oficial da Bartes, nas redes sociais, lamentou o ocorrido. E lembrou que seu Antônio era mais do que um chefe, uma pessoa incrível, um coração imenso em um ser humano especial. O sepultamento é hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. Na manhã de hoje, teve o lançamento do edital para a eleição de conselheiros tutelares aqui em Cachoeira do Sul. A novidade dessa eleição são as urnas eletrônicas. Os detalhes com o Gabriel Hague, que fala conosco diretamente do Ministério Público. Oi, Gabriel. Boa tarde. Exatamente, Daniel Nunes. Muito boa tarde a ti. Boa tarde também para o amigo e amiga de casa. Nós falamos do Ministério Público de Cachoeira do Sul, onde aconteceu agora há pouco o lançamento do edital para a eleição do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. Ao meu lado, Santo Tavares, presidente do Condica. Começo lhe dando boa tarde e lhe perguntando mais um pleito. Vem aí. Muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar comunicando com os ouvintes da TV. É um momento bastante importante agora, o lançamento desse edital, que traz algumas novidades, como, por exemplo, o uso da urna eletrônica, que é um fato inédito no município. É uma eleição unificada no Brasil inteiro, que ocorrerá no dia 1º de outubro, das 9 às 17 horas. E a gente está divulgando agora o edital e conclamando a todos que têm interesse em participar do processo, que procurem o edital através do Diário Oficial do município, que foi publicado hoje, no Diário Oficial, e também está disponível no protocolo geral da prefeitura e também no site da prefeitura. Tem as condutas vedadas e as permitidas, que estão dentro do edital. É importante que o candidato, a candidata que for se habilitar, concorrer no processo, tenha esse olhar bem interessante sobre esse campo do edital. E qual é a expectativa? Os candidatos têm um mês, praticamente, para que juntem os documentos necessários para fazer a inscrição, então, né? Exatamente. Tem todo um processo. Tem duas fases. O processo, a primeira fase, a fase da prova e escrita, que vai ser elaborada, aplicada e corrigida pela Universidade Luterana do Brasil, onde os candidatos vão ter 30 questões objetivas, com aproveitamento de, no mínimo, 60%, para passar para a segunda fase. Tá certo. Obrigado, sucesso nos trabalhos. Eu que agradeço. O Ministério Público acompanha a eleição desde a elaboração do seu edital, né? E agora vai acompanhando o passo a passo até o dia primeiro mesmo, no dia da eleição, desejando que a gente consiga fazer por meio das urnas eletrônicas, o que vai facilitar muito a apuração, já alguma facilidade para esse trabalho que é tão árduo na proteção dos direitos da criança e do adolescente do Conselho Tutelar. A gente aguarda que seja um processo tranquilo, com o seu transcorrer, conforme a previsão do edital ali. Esperamos não contar com intercorrência, mas vamos enfrentar, vamos encará-las, se for o caso, mas a expectativa é de que tudo corra bem. O edital ficou realmente bem específico. A justiça eleitoral tem uma participação mais de coadjuvante, de colaboradora. Nas eleições anteriores para o Conselho Tutelar, ela atuava emprestando as chamadas urnas de lona. Desta vez, existe a grande expectativa de que se possam utilizar as urnas eletrônicas. Isso depende menos de nós, aqui da zona eleitoral, e mais da equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral, de conseguir habilitar e aprontar as urnas até a eleição. Espera-se, como ainda há vários meses, que isso seja concretizado e assim também se consiga dar esse importante passo histórico para as eleições do Conselho Tutelar, também aqui de nossa zona eleitoral. Muito bom. Minha novidade, portanto, é que a eleição para conselheiros tutelares em Cachoeira do Sul deve receber a tecnologia, as urnas eletrônicas. Nós vamos acompanhar também todo este processo. Bom, nós estamos chegando aqui no nosso último bloco de interatividade e é hora da gente ver mais alguns recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. A gente abre espaço sempre, diariamente, para você de casa nos acompanhar e também para dar o seu recado, o seu ponto de vista, trazer, quem sabe, um ponto de vista até mesmo divergente daquilo que está no ar e é assim que a gente vai agregando, vai conhecendo aquilo que acontece no dia a dia das nossas comunidades. Nosso WhatsApp é 519-9769-7129. Por isso, nós vamos para a tela e vamos ver recados que estão chegando por aqui. O Everton, de Cachoeira do Sul, assim está a rua General Osório entre as ruas Borges de Medeiros e a rua CIS Brasil. A Secretaria de Obras abriu o asfalto para arrumar a canalização e ficou assim. Transtorno enfrentam os moradores. E aí ele mostra esse recorte que foi feito, até cresceu o grama e fica um desnível bem grande. Então, bem ruim para os moradores. É importante que esse conserto seja feito. Não é, Everton? Obrigado pela participação e pelo relato. Quem mais? Temos mais recados por aqui. A Catiúcia está participando. Moramos nas proximidades da Marcelo Gama e daqui de casa dá para ouvir o barulho dos rachos de moto. Dá medo, diz aqui a Catiúcia. Pois é, Catiúcia. Obrigado pela participação. A gente espera que essas situações sejam controladas pelas autoridades e consciência da nossa população. Gente, amiga, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesta semana e acesse facebook.com barra TV Cachoeira para continuar com a gente. Na segunda, o nosso telejornal está de volta ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Um abençoado final de semana e fique de olho na telinha da TV Novo Tempo. Tchau! Tchau!